Resumo de Mania de Você. Veja os capítulos de 23 a 28 de setembro. Na segunda-feira, dia 23. Luma e Mavi ficam juntos. Sandra convida Viola para ser chefe de cozinha de seu restaurante. Rudá chega a Portugal, usando o nome Falso Leon, e é recebido por Yuri. Yuri avisa a Mavi que Rudá já está com o celular grampeado. Mavi lê as mensagens trocadas entre Rudá e Viola. Viola chega a Portugal para encontrar Rudá. Mavi manipula as mensagens no celular entre Rudá e Viola, fazendo com que o casal acabe se separando. Mércia aconselha Mavi a esquecer Viola. Na terça-feira, dia 24. Viola volta para o Brasil determinada a esquecer do passado. Berta passa mal, faz alguns exames onde são constatadas imagens suspeitas. Mavi e Luma se mudam para São Paulo. Viola comemora o convite de Sandra para morar em Paris. Luma assina uma procuração sem ler, dando poderes para Mavi. Moema queima o telegrama de Rudá para Iberê não ler. Rudá é agredido pelos seguranças de Yuri, e Felipa lhe oferece ajuda. Viola é convidada para trabalhar no melhor restaurante de Paris. Luma descobre que Mavi vendeu sua casa de Angra dos Reis. Na quarta-feira, dia 25. Luma percebe que foi enganada por Mavi. Felipa e Rudá ficam juntos. Marcel visita Viola em Paris. Mavi manipula Iberê com promessas de emprego e dinheiro. Isis visita Geraldo e Michele na comunidade de pescadores. Dez anos se passam. Iberê, Mavi e Hugo avaliam a campanha publicitária do Resorte Albacoa. Mavi pede a Hugo que entre em contato com uma chefe de sucesso para acomodar o restaurante do Resorte. Viola comenta com Marcel sobre a proposta que recebeu do Resorte Albacoa. Luma e Rudá assistem a Viola ganhando um prêmio de gastronomia. Mavi promete a si mesmo que reconquistará a ex-namorada. Na quinta-feira, dia 26. Mavi não conta a Viola que é o dono do empreendimento. Isis fica impactada ao encontrar com Leidy na festa. Mavi pede que Mércia se esconda de Viola. Luma é demitida da empresa de aplicativo e decide procurar Viola. Diana não gosta do interesse de Hugo no namoro de Bruna com Tomás. Moema insiste para que Rudá volte ao Brasil para ficar com Viola. Viola cede às investidas de Mavi. Rudá avisa a Felipa que irá para o Brasil. Isis se apavora ao encontrar Leidy na cozinha de sua casa. Viola se depara com Luma em seu restaurante. Na sexta-feira, dia 27. Viola e Luma se emocionam com o reencontro. Leidy chantageia Isis. Luma conta a Viola que Mavi a enganou e roubou todo o seu dinheiro. Viola oferece emprego a Luma no seu restaurante e a convida para morar com ela. Mavi fica atônito ao ver Luma na casa de Viola pelo computador na sala de controle. Mavi tenta intrigar Viola contra Luma e pede à chefe para manter em segredo o contato dos dois. Moema se emociona ao ver Rudá. Rudá e Viola se encontram. E no sábado, dia 28 de setembro. Viola fica mexida com a presença de Rudá. Mércia diz a Mavi que ele não conseguirá enganar Viola por muito tempo. Mavi confronta Mércia e pede que a mãe se afaste por um tempo. Luma sente certa desconfiança por parte de Viola, que se desculpa com a amiga. Leidy manda Isis contratar seu marido como motorista. Mavi diz a Viola que está se candidatando para uma vaga de emprego no resort. Viola inventa para Mavi que se encontrará com uma amiga quando na verdade planeja ver Rudá. Mércia conta a Luma que Mavi e Viola estão juntos. E aí, tá gostando de mania de você? Então se inscreva no canal e deixe seu like para você ficar por dentro de tudo o que acontece na sua novela preferida.